Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 120 de X-Plane Onze. Vou passar só um voo pequenininho, com o Cessna 172 e com a Fly Firtual, Campinas para Guarulhos. Vou começar aquele campo, o avião. O avião só tá apasquecido galera, então bora lá. A Cessna 172 e com o Cessna 172. Nome EXPENSE 172. Nome EXPENSE 183. E a nossa volta é feio, mas está bem conseguindo Eu vou voar até no agosto da repensão internacional E a nossa volta é feio, mas está bem conseguindo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.